Hoje eu vou fazer uma skin bem estranha, no gacha né, no gacha, no gacha não gente, no roblox, no roblox, na cabeça do negócio do indo ali Assim olha, ficou estranha, agora eu vou entrar no jogo e ver como é que ele fica né, no jogo Por exemplo, eu vou botar uma, sei lá que é azul gente, olha que estranho esse negócio gente, nossa que bicho estranho, ele fica olhando Ah que azuis, Deus me enxergue, ah, mas ele matou, como ele mexe moça, ah, mas eu te mato E aí